Caros irmãos e irmãs em Cristo, dirijo-me a vocês hoje com um coração pesado pelas tribulações que assolam o nosso mundo, mas também com a fé inabalável na promessa divina de que o mal não prevalecerá. Olhamos para o leste e vemos a terra da Ucrânia, dilacerada pelo conflito, onde os filhos e filhas de Deus são arrastados para uma espiral de violência e destruição. No Oriente Médio, em território tão antigo quanto a própria Bíblia, a luta entre Palestina e Israel continua a corroer os alicerces da sagrada convivência que um dia sonhamos para todos os filhos de Abraão. O que vemos são manifestações do mal no mundo, que surge onde o ódio e a indiferença obscureceram os corações dos homens. No entanto, eu lhes digo, não desesperem. Nestes tempos de provação e tribulação, onde a tempestade do pecado e do desespero parece dominar nossas almas, o Rosário torna-se a âncora que nos mantém firmes, a bússola que nos guia através das águas tumultuadas em direção ao porto seguro da presença de Deus. Quando o terror noturno bate à nossa porta, quando a sombra da doença, da solidão ou da dúvida tenta obscurecer nossa luz interior, o Rosário torna-se um farol de esperança, uma tocha que ilumina o caminho para a salvação. Lembrem-se, irmãos e irmãs, que muitas batalhas no mundo espiritual foram vencidas através do poder do Rosário. Os santos e as almas piedosas de cada geração testemunharam sua força. A bem-aventurada Virgem Maria, em Fátima, exortou com urgência os fiéis a rezarem o Santo Rosário todos os dias para trazer a paz ao mundo e acabar com as guerras. Este não é um pedido casual, mas um apelo maternal que reconhece o poder desta oração em realizar milagres e mudar o curso da história humana. Portanto, exorto-vos, amados irmãos e irmãs, a redescobrir e abraçar o poder do Rosário em suas vidas diárias. Mantenham-no em suas mãos como o tesouro que é, pois cada grão é uma gota de graça que refresca nossa alma sedenta. Orem com fé, esperança e amor. Orem pela paz, pela cura, pela nossa igreja, pelo mundo inteiro. Orem sabendo que, com o Rosário, caminhamos com Maria em direção a seu Filho, unindo nossos corações ao seu coração imaculado. Nunca subestimem o poder que reside neste ato de devoção, porque no Rosário encontramos não apenas oração, mas também refúgio, força e a promessa divina da vitória da luz sobre as trevas. Assim, com o Rosário na mão e fé no coração, seguimos em frente como soldados de Cristo, certos de nossa proteção celestial e da glória eterna que nos aguarda no reino dos céus. Caros irmãos e irmãs, o mal não prevalecerá. Não devemos perder a confiança no plano de Deus. Compartilhem seus pensamentos e orações nos comentários e não esqueçam de se inscrever no canal para não perderem os novos vídeos e fazerem parte da comunidade de fé e oração. Que Deus vos abençoe.